O amor de primavera Não termina no verão O outono ele florece O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Especer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Oh, 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 oh Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a abração que sempre vence Nunca teve coração O amor é como dia É a luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Onde existe solidão Está a luz da escuridão Fala o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer viver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com a outra da vida pensando em ti Saiba que te quero, eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Falo que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Falo que esqueci, não é bem assim Falo que esqueceu, que não quer viver Mas dentro de ti nada mudou Falo que esqueceu, que não quer viver Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós dentro de você Falo que esqueci, não é bem Falo que esqueci, não é bem assim Falo que esqueci, não é bem assim Sem você aqui Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Falo que esqueci, não é bem assim Estou sentindo tanto a sua falta A dor da solidão me amedronta A saudade invadiu meu coração Tentei me divertir, mas não dei conta Me acostumei demais aos seus carinhos Até seu cheiro me faz tanto bem O que é que eu vou fazer aqui sozinho Se só você me serve, mas ninguém Amor, eu necessito o seu regresso Chorando perdão e peço por ter brigado com você Quem voto, tem a dó, tem a piedade Quem me traz felicidade é só você, você, você Me acostumei demais aos seus carinhos Até seu cheiro me faz tanto bem O que é que eu vou fazer aqui sozinho Se só você me serve, mas ninguém Amor, eu necessito o seu regresso Chorando perdão e peço por ter brigado com você Quem voto, tem a dó, tem a piedade Quem me traz felicidade é só você, você, você Quantas noites lindas esse amor viveu E no seu abraço de amanhecer Quantos compromissos eu perdendo a hora Mais um beijo, roupas jogadas no chão Seu abraço forte, parte coração Hoje uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Estamos separados, não vejo saída Olha, é tão difícil ficar sem você Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome, a alma fica louca Se amar é meu destino, só amo você Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas E eu não sei me ter sem você Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Eu não sou nada sem você Quantas noites lindas esse amor viveu E no seu abraço de amanhecer Quantos compromissos eu perdendo a hora Mais um beijo, roupas jogadas no chão Seu abraço forte, parte coração Hoje uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Estamos separados, não vejo saída Olha, é tão difícil ficar sem você Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome, a alma fica louca Se amar é meu destino, só amo você Te amo Te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Eu não sei viver sem você Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Eu não sei viver sem você Que eu não sou nada sem você Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Depois de muito tempo acordar Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e me deixou Vim, ouvi você E mandando a paixão de comida Com delírio de felicidade Em seu luxo você me dizia Amor e saudade E de repente em menos de minutos Você se transforma no mundo E logo desapareceu E de repente em menos de minutos Você se transforma no mundo Quando acordei Quando acordei e não te vi Me desespero Minhas lágrimas molharam em troca O meu cabeceiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Todo mundo Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo Cerco a minha estrada E o cansaço O meu dominou Minhas pistas E esse desejo E o final da corrida Chegou Música Música Amigo, onde ela está, que eu não encontro? É o mar de pique, e o gostar de alguém que vive nos braços de outro, Esse alguém já foi meu amor. Ao recordar, que me acarici a pasto, estava ao meu lado. Os meus olhos choram de dor, mas para mim, a minha mulher amada. E eu, para ti, sou um homem que tu despreza. Peço um discurso, quase tu me ouvir te cantar, e eu te amo. Pois meu vício és tu, meu amor.